Pega, 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 pega Chiveresia É uma chiveresia Fiquei ligado naquela garota Que me tocou foi melhor do que as outras Só quero estar bem juntinho com ela e mais ninguém O seu cabelo, seu cheiro, sua boca Batom vermelho, aquela voz rouca Só quero estar bem juntinho com ela e mais ninguém Fiquei ligado naquela garota Que me tocou foi melhor do que as outras Só quero estar bem juntinho com ela e mais ninguém O seu cabelo, seu cheiro, sua boca Batom vermelho, aquela voz rouca Só quero estar bem juntinho com ela e mais ninguém Porque você não fez amor comigo Não quero ser só seu amigo Porque você não fez amor comigo Não quero ser só seu amigo Fiquei ligado naquela garota Que me tocou foi melhor do que as outras Só quero estar bem juntinho com ela e mais ninguém O seu cabelo, seu cheiro, sua boca O seu cabelo, seu cheiro, sua boca Batom vermelho, aquela voz rouca Só quero estar bem juntinho com ela e mais ninguém Só quero estar bem juntinho com ela e mais ninguém O seu cabelo, seu cabelo, seu cabelo, seu cabelo Porque você não fez amor com ela e mais ninguém Porque você não fez amor comigo Não quero ser só seu amigo Porque você não fez amor comigo Porque você não fez amor comigo Não quero ser só seu amigo Porque você não fez amor com ela e mais ninguém Obrigado.